Uma bagunça de objetos em sonho, geralmente está associada a desordem e ao caos. Sonhar com essa situação pode refletir a sensação de desorganização, uma desorganização na vida real. Pode ser um reflexo de como a pessoa se sente sobrecarregada, sobrecarregada, por tarefas, responsabilidades e muitas emoções. Sonhar com uma bagunça de objetos também pode ser interpretado como um sinal de que a pessoa precisa de mais organização na vida. Pode ser um chamado para criar ordem e estrutura em seu próprio ambiente e em suas atividades diárias. A desordem e sonho podem estar relacionados a estresse e a ansiedade da pessoa. Sonhar com uma bagunça de objetos pode dizer que a pessoa está se sentindo sobrecarregada, sobrecarregada, por preocupações e muitas pressões. Pode ser um reflexo de como o estresse está afetando a vida da pessoa, a capacidade de se concentrar da pessoa. Em alguns casos, uma bagunça de objetos pode estar ligada a dificuldades de tomar decisões. Sonhar com essa situação pode refletir um dilema na vida da pessoa, onde a pessoa se sente incapaz de escolher um caminho ou tomar uma decisão importante.